Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Estamos aqui na chácara do Arlindo Biasi, nas proximidades da cidade de Água Boa, uma região de chácaras. Uma tragédia ocorreu agora, ao meio-dia, aqui nesta chácara. Arlindo Biasi, o gauchinho, um homem conhecido desde a fundação de Água Boa. Uma pessoa que era vastamente relacionada. Primeiras informações oficiais repassadas pela Polícia Civil de Água Boa indicam que o gauchinho estava em sua propriedade e teria sido vítima de um roubo, um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Gauchinho era um homem já de idade, mas certamente é um homem que, com aquele seu ímpeto, uma pessoa muito conhecida, tinha um ímpeto, uma vontade de se expressar muito forte, talvez tenha sido confundido com uma possibilidade de reação. O indivíduo logo agrediu o gauchinho. A Polícia Civil chegou ao local, ainda socorreu o gauchinho, conduzindo ele com vida ao Hospital Regional Paulo Alemão. Mas, infelizmente, ele acabou falecendo. As imagens aqui do local, você constata aqui, com o Gerson Cervada, nas imagens, o local onde ocorreu o fato. Ali adiante, você vê o técnico perito da Politec, Paulo Barbosa, o gerente regional, fazendo o levantamento do local da tragédia. Você pode ver deslumbrado ali que existe um chapéu caído, provavelmente o chapéu do gauchinho. A família está aí toda, já em estado de choque. É um fato lamentável, uma agressão na propriedade, na residência do gauchinho do Arlindo Biasi. O corpo está lá no hospital, deve ser levado em seguida, talvez passe ou não por necrópsia. Esses detalhes a Politec ainda não nos repassou, mas esse é o fato do momento. Uma tragédia que ocorreu aqui, no setor de Chácaras, próximo da cidade, com a morte do Arlindo Biasi, vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. A Polícia Militar, pelas informações extraoficiais, a Polícia Militar saiu no encalço do suspeito e me parece que ele já foi preso e a gente deve concluir essa reportagem na sequência. Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro.